Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marilene Espaço da Beleza. Hoje mais um vídeo e dessa vez eu trago os produtos da Eudora. Não sei se vocês sabem, mas eu sou consultora Eudora também. E abertura de sacolas. Recebi essas aqui do espaço da representante. Então, são os pedidos da campanha 7 de 2020, como vocês podem ver aqui, a campanha do dia dos namorados. Então, eu queria dizer para vocês que eu recebi, já higienizei todos os produtos com álcool em gel. Voltei os produtos para a sacola, mas também higienizei a sacola, porque eu queria mostrar para vocês aqui. É o meu primeiro vídeo aqui no canal abrindo as sacolas da Eudora. Então, eu gostaria de pedir a vocês que já se inscrevam no meu canal. Deem aí uma focinha para mim. Deixem um comentário, curtam aí o vídeo. Eu estou iniciando agora, mas eu prometo a vocês, está trazendo conteúdos voltados às marcas de cosméticos que eu vendo. Avon, Eudora e Odorata. Tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos ver o que que veio aqui. Gente, olha, meus pedidos desse ciclo são pedidos de cliente. Eu pedi alguns kits para montar os presentes para o dia dos namorados, mas infelizmente estava em falta, a maioria estava em falta e não deu para pegar. Eu vou ver se eu passo novamente outro pedido nessa campanha, porque tem muitas promoções boas, né? E na próxima campanha tem lançamento de linha capilar e eu quero organizar meu estoque na próxima campanha. Dessa vez, agora, eu estou investindo só nos presentes. Tá bom? Eu já divulguei um vídeo aqui no canal, um videozinho curto com os presentes que eu que eu montei aqui das três marcas que eu revendo. Então, quem quiser ver o vídeo, ele está já aqui, já foi publicado aqui no canal. Tá bom? Então, vamos ver. Então, aqui é um shampoo da linha Estance de Carité. Pedi dois kits, porque tinha um kit, né? Um dos kits do dia dos namorados. Então, é o shampoo aqui e o condicionador. Então, são dois condicionadores. Pedi essas ampolas aqui, ó, da linha Reconstrução dos Fios, é tratamento de choque. Gente, essa linha Reconstrução dos Fios é uma linha maravilhosa da linha Ciage. Quando o cabelo está bem danificado por conta de química, você usa o shampoo anti-resíduo, aí você usa essa ampola, né? Que é só 30 segundos, é uma hidratação, tratamento de choque. E depois você usa o condicionador, que nós temos um condicionador concentrado, que ele é como se fosse uma hidratação extra. Muito bom! Eu tinha meu cabelo danificado por conta de química, né? E eu consegui reconstruir, como o Dom já disse, com essa linha da Eldora. Olha, aqui é o shampoo normal, né? Esse shampoo, eu vendo ele, acho que é a linha que eu vendo mais da Eldora. É a linha Reconstrução dos Fios para Cabelos Danificados. Eu pedi dois. Aqui outra ampola. Ele deve estar na outra sacola. Aqui é pedido de cliente. Esse shampoo também é pedido de cliente. Aqui é um pedido de cliente. Ela pediu dois Carbon Spit, né? É um perfume masculino, mas ela me disse que usa e gosta. Então o outro deve estar na outra sacola. Aqui é um caixa de sabonete da linha H, masculino. Vem dois sabonetes dentro, um sabonete maravilhoso. Faz muita espuma. Ah, tá aqui o outro shampoo, ó, da linha Reconstrução dos Fios. Aqui era um kit, faz parte de um kit do Dia dos Namorados. É o kit barba da linha impresso, que era a espuma de barbear. O desodorante. Maravilhoso, gente, esse desodorante aqui. Aliás, todos da Eldora. São muito bons. Aqui é um desodorante Clube 6. Clube 6 VIP. Masculino também. Aqui é a máscara de Karité. É uma das máscaras, que são duas. É desse kit aqui. Aqui um desodorante da linha H masculino. Esse aqui é da Atitude. Muito bom. Um perfume de vinilace. Esse aqui foi um brinde, gente. Porque a Eldora, ela... Ela tá com uma campanha. Você compra os pedidos, você faz o pedido. Aí você insere o número do seu pedido, lá no... Você cadastra, melhor, no site da Eldora. E vai somando os pontos. Então, eu atingi já o nível 2. E acho que agora, com essa compra aqui, atingi o nível 3. Depois eu vou olhar lá no site. Então, um dos brindes, eu ganhei vários brindes. Um dos brindes era essa colônia de vinilace. Aqui é um shampoo cabelo e corpo. É... Clube 6 VIP. Bom, junto com o desodorante. Muito bom. Esse aqui. Muito bom. Eu vendo bastante. Outro desodorante da linha H, Atitude. Gente, esses desodorantes... É... Tecnologia desses desodorantes... Elas têm... É... Proteção 24 O. Elas têm cápsulas termoativas. Então, você usa o desodorante à medida que você... A temperatura do seu corpo vai aumentando, principalmente na axila, as partículas, elas vão estourando e vai liberando a fragância. Então, é um desodorante maravilhoso. Eu vendo bastante desse desodorante aqui. Viu? Não... Toda a linha. Tanto feminino, quanto masculino. Então, mais uma ampola. Foram três que eu pedi. Aqui. É... Outra caixa de sabonete. Aqui, é... O gel creme pós-barba, que é desse kit aqui, do imprécio. Aqui, é... São os batons. Então... Esse batom, ele é o batom Glam Matte Tint. Ele é um batom que a fixação dele aí é impressionante. Hoje, vendo bastante desse batom, né? Eu, particularmente, pra mim, eu não gosto. Porque eu, como eu tenho muitos batons, se eu colocar um batom desse, que vai durar 16 horas, 10 horas, eu, sem necessidade de reaplicar, meus batons vão estragar os que eu tenho aqui. Então, um dia, eu posso até fazer pra vocês um vídeo mostrando todos os meus batons. Eu tenho muito batom. E é porque eu já sempre eu desapego. Quando tem muito, eu desapego. Então, esse aqui, ele também faz parte do brinde, né? Que a gente ganhou. As consultoras. Aqui, também, é... É... O batom cereja. O pink cereja. É um batom em lápis, da linha Colomate. É um batom lindo, gente. Esse batom aqui, ele é lindo. Né? Eu tenho um desse aqui. Olha só. Ele é um batom lápis. Ele é lindo, lindo. Muito bonito. Esse aqui, também, é outro batom. Batom color mate. Esse aqui é o rosado da manhã. É um batomzinho. Eu acredito que ele é nude. Olha só. Pra quem gosta de batom nude. Joelma. Minha cliente Joelma. Que é louca por esses batons. Pocô. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Esse aqui é de cliente. Esse aqui é da linha... É o nude arraso. Ele é da linha Soukisme Bomb. É aquele batom que você usa. E, com o passar dos tempos, ele vai... A hidratação desse batom é muito boa. Ele vai aumentando o volume dos lábios, né? Eu tenho também. Eu só... Às vezes, eu ficava triste com esse batom. Porque muitos que eu comprei... Chegavam aqui quebrados, né? Eu ainda não olhei esse. Olha só. A cor é linda. Linda, linda. A cliente não vai se arrepender... De ter pedido esse batom. Viu? Então, essa sacola aqui... Desvaziou. Então, vamos ver o que tem na outra sacola. Aqui eu recebi as sacolas dos kits que eu comprei. Muito bonita a sacola da Eudora. No dia dos namorados. Muito bonita. Aqui é a minha nota. O meu pedido. Aqui é a revista do ciclo... Do ciclo 8. Eu tô bem esperançosa com esse ciclo. Porque sempre que tem lançamento da alianciagem, as vendas são boas. E com fé em Deus, gente, vamos acreditar... Vamos acreditar que nós vamos sair dessa crise, né? Da pandemia. Nós vamos sair com fé em Deus. Aqui são as caixas de presente que vieram. Mais uma sacolinha. Mais outra caixa de presente. As caixas de presente são o luxo da Eudora. Outra revista. Vieram duas revistas. E a revista da consultora. Aí eu ganhei essa amostra. Eu tô louca pra experimentar. Essa aqui eu vou ficar pra mim porque... É uma linha que vai... Que ela promete combater o frizz. Então, vem o shampoo, o condicionador e a máscara anti-frizz. Para todos os tipos de cabelo. Promete 72 horas sem frizz. E a tecnologia, né? A gente já sabe. Aquela tecnologia Anfinish 3D da Eudora. E eu tô muito esperançosa. O meu cabelo não tem química para relaxamento. É... Pra alisar. Meu cabelo, ele é crespo. Ondulado. E eu preciso usar creme, óleo. Pra poder... Meu cabelo ficar disciplinado. Então, veio a outra máscara de hidratação da linha Carpidé. Veio outra amostra. Olha o outro perfume da cliente. É... O Carvon, né? Ela disse que é muito bom. Eu não experimentei ainda esse perfume. Pedi também, que estava em promoção. Mas é de cliente. Um combo. Revela os cachos. Esse aqui é o shampoo. E esse aqui é o condicionador. Pedi também um kit. É de cliente também. Da linha Nutri Diamond. Cabelos opacos e sem vidas. Essa linha, ela é uma linha maravilhosa. Eu tenho uma amiga que ela está usando e ela gostou muito. Inclusive, ela tem um canal aqui no YouTube. É a Priscila Lima. Ela tem um canal. Dicas da Priscila Lima. Ela tem também no Instagram. E... Vou deixar aqui o link do canal dela. Para quem quiser se inscrever. Ela faz resenhas de perfume. De... Produtos que tem cheiro. Ela é apaixonada por perfume. Como eu também. Aqui é o condicionador. Uma máscara do Lise Intenso. Era para ser duas. Mas, infelizmente, só veio uma. A máscara Nutri Diamond. Que é a kit lá com aquela... Um chá em gel. Esse aqui, ele é um kit do Dia dos Namorados. É um chá em gel. Cabelo e corpo, né? Sabonete de cabelo e corpo. E... A colônia H-Aqua. Então, gente. Sacola vazia. Foram esses meus pedidos. Do ciclo 7. Quero agradecer a todos vocês. Que estão aqui. Eu queria pedir a vocês que compartilhassem meu vídeo. Com as outras consultoras, né? Com clientes. A Eudora é uma linha... Uma linha de produtos maravilhosos. Tem produtos maravilhosos. E eu vou estar sempre postando aqui as aberturas de sacola da Eudora. Aberturas de caixa da Avon. Eu tenho uma caixa da Avon para chegar no final dessa semana. Para o início da outra. E também já tenho uma da Eudorata também para chegar. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.